Tem certeza disso, Lorde Sakai? A ilha Iki não é segura para samurais. Rumo à costa noroeste. Perto do Forte Sakai? Meu pai construiu aquele lugar para durar. Se há problemas em Iki, talvez o povo tenha se abrigado ali. Vou levá-lo até lá o mais rápido possível, senhor. O mar está furioso desde que os mongóis chegaram. Com tempestades bastante fortes perto de Iki. Não surpreende. A tribo da águia está praticando algo terrível por lá. Seja qual for o plano deles, enfureceram os camis. Mas não se preocupe. Já naveguei mares piores. Vamos, cavalo. Prepare-se, garoto. Nade, garoto! Nade, garoto! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL